Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes saudar todos os subscritores desta petição 485-12 que hoje estamos aqui a discutir na Assembleia da República, que é uma petição que vem requerer à Assembleia da República mais ação em prol da defesa dos direitos dos animais. Eu também queria aqui realçar o facto de me parecer que nesta legislatura ainda assim se fizeram vários debates sobre a matéria, impulsionados de fora, mas impulsionados também por dentro pela vontade dos grupos parlamentares e que se deram passos também importantes e assinaláveis ao nível da legislação designadamente com a Lei 69-2014, mas também eu gostava de relembrar, julgo que foi na semana passada, que aprovámos aqui um projeto de resolução dos verdes que procura mais uma vez dar um passo para um novo paradigma de um olhar sobre o animal e neste caso concreto do controle da população animal, pondo de parte o paradigma do abate e impulsionando o paradigma da esterilização. E portanto eu julgo que é de assinalar de facto que nesta legislatura não parece ter havido insensibilidade sobre a matéria da defesa dos direitos dos animais. Mas vêm os peticionários constatar uma coisa, que decorrida esta fase de vigência da Lei 69-2014, aquilo que acontece é que muitos animais continuam a ser vítimas de maus-tratos e há uma impunidade dos agressores que continua manifesta. Então pedem os peticionários uma revisão da lei de modo a que se altere esta realidade. Eu quero dizer que o PS apresentou um projeto relativamente à matéria das sanções acessórias e eu julgo que é muito merecido que este projeto seja de facto discutido na especialidade por todos os grupos parlamentares. Só quero alertar aqui para uma coisa. Muitas vezes estas realidades não se alteram por decreto. Ou seja, nós podemos sempre contribuir para uma melhoria da lei, de modo a ir ao encontro do objetivo que nós queremos. Mas atenção, porque a lei depois acaba por ter um limite relativamente à alteração das mentalidades e dos paradigmas que estão enraizados na sociedade. Trabalhar, portanto, para a sensibilização da sociedade, quer das autoridades competentes, quer dos cidadãos em concreto, é extraordinariamente relevante. Ou seja, não fiquemos descansados com alterações legislativas e trabalhemos todos também para que essa sensibilização, essa compreensão se generalize a toda a sociedade. certamente não é de um dia para o outro, mas todos os passos são necessários. E é aqui que eu acho que também esta petição tem um grande mérito. É que traz novamente a debate, dá novamente visibilidade à questão. E isso é extraordinariamente importante. Todas as ações que aqui são prosseguidas, mas todas as ações também que lá fora são prosseguidas, a recolha destas assinaturas, destas mais de 16 mil assinaturas, certamente foi também um contributo extraordinário para a sensibilização dos cidadãos. E eu julgo que estes passos de servir, Sr. Presidente, não podem parar e nós temos todos uma responsabilidade nessa matéria. Muito obrigada.